Se bafa com um amigo, com alguém em quem confias Ouve música, faz um desenho, não tarde vem melhores dias A tristeza e a felicidade fazem parte da nossa vida E quando uma está a chegar, a outra está de partida Às vezes ficamos tristes, é normal acontecer Mas a alegria vai voltar, o tempo ajuda, tu vais ver Quando o coração aperta e tens vontade de chorar Lembra-te que a felicidade, não tarde é volta a chegar 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 A felicidade vai voltar a chegar Volta a chegar Zip, zip, zip Tchau.